O júri iniciou perto das 11 horas da manhã desta quinta-feira no Tribunal do Júri da Comarca de Francisco Beltrão. Foram submetidos a julgamento popular Paulo César Loss, Valdir Tavares e Rodrigo Vasconcelos. Os três acusados cumprem pena na penitenciária estadual de Francisco Beltrão. Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu no dia 1º de junho de 2023 no pátio de sol da penitenciária estadual de Francisco Beltrão. Os acusados mataram com 16 golpes de arma branca artesanal Paulo Eugênio Beviláqua e feriram gravemente Murilo Henrique Correia e Luiz Fernando Ribeiro Taques, quando todos os presos estavam no solário da penitenciária. Os dois detentos feridos foram socorridos após intervenção dos policiais penais. Os três acusados foram denunciados por homicídio e duas tentativas de homicídio. Atuou pelo Ministério Público o promotor de justiça doutor Egídio Glauque e, na defesa dos réus, a advogada doutora Mariane Guimarães dos Santos. O júri foi presidido pela juíza de direito doutora Janaína Monique Zanelato Albino, que no final leu a sentença. Paulo César Loss foi condenado por tentativa de homicídio a uma pena de 15 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão em regime fechado. O réu Rodrigo Vasconcelos foi condenado por homicídio e tentativa de homicídio a uma pena de 14 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado. Valdir Tavares foi condenado por homicídio e pelas tentativas de homicídio a uma pena de 27 anos, 1 mês e 16 dias de reclusão em regime fechado.